Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Estamos aqui hoje para encerrar essa semana especial de Novo Amor com Santa Sara Kali, que é o mês dedicado à Padroeira dos Ciganos. Dia 24 de maio é comemorado o seu dia, mas independente do dia que você chegar nesse vídeo, do mês ou do ano, o importante é que você tenha certeza que o acaso não existe. E se você está aqui é porque a espiritualidade tem uma mensagem para te entregar neste momento. Vamos trabalhar com o tema Novo Amor, vem de longe ou está perto? Peço para que você se conecte com uma das duas leituras que teremos aqui com a energia de Santa Sara Kali. Nossa primeira leitura e nossa segunda leitura. Para ambas tiragens teremos o tarô psíquico, para também auxiliar conforme for a interpretação. Vamos descobrir juntos? Peço para você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Ao final da segunda leitura teremos a nossa oração em prece, a Santa Sara Kali. Se você quer participar junto conosco nessa corrente de oração e pedir por sucesso, progresso e vitória e agradecer todo o bem que ela já fez a nós, nossas proteções, tenho certeza que ela não vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. Deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, que nós vamos juntos e juntas orar e pedir que Santa Sara Kali interceda por nós. Mas antes, vamos dar início então a nossa leitura, você que se conectou com o primeiro deck. Vou deixar a segunda leitura aqui ao lado, que logo mais traremos aí as respostas. Novo amor vem de longe ou está perto? Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial. Afaste as negatividades, que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja, ilumine nossa caminhada. Novo amor vem de longe ou está perto? Vem de longe, tá bom? Uma linda história de amor para você viver ainda em sua vida, independente do que você já tenha passado, não passado, tá bom? Eu vejo aqui você vivendo sim um novo amor, repleto de carinho, lealdade, companheirismo, comprometimento, tá bom? Um amor maduro, um amor experiente. Você também numa fase madura e experiente. Tudo que você já viveu, serviu de aprendizado, tenho certeza disso, me mostra você não caindo mais em qualquer conto. Veja essa pessoa te surpreendendo, tá? A revelação dessa pessoa, desse novo amor, vai ser uma surpresa para você. Essa pessoa vai sempre te surpreender. É uma pessoa que gosta de agradar com quem se está, tá? É uma pessoa de muito bom coração, é uma pessoa que já possui uma estabilidade financeira, possui posses, vai te proporcionar, tá bom? Conhecer vocês dois juntos, tá? Somando, né? O que vocês têm aí, tá? De bom com o outro e vocês conhecendo novas culturas. Veja um relacionamento repleto de muitas viagens, conhecendo novos lugares, novos restaurantes, novos... Vocês serão um casal... Sabe aquele casal que consome cultura, consome sabedoria, gosta de estar sempre bem informado, conhecer novos lugares? É esse tipo, tá? Nessa relação que eu vejo aqui. Vem de longe? Eu vejo essa pessoa sendo de outro estado, de outro país e que chega até você. Como assim? Essa pessoa pode já morar, trabalhar perto de você, tá? Com certeza. Mas ela vem, não é do mesmo local seu de origem. Pode ser de outro país também. Aí você adequa a sua realidade, tá? Porque chega o navio, que são distâncias, mas essa distância já está no seu jardim pessoal, tá bom? Essa pessoa já lançou âncora. Então essa pessoa está sim, já na sua energia, no seu ambiente de convívio diário. Mas essa pessoa é de outro estado, é de outro país. Compreendeu? Então vem de longe nesse sentido, mas já está perto. Pode ser que vocês trabalhem juntos? Pode ter algum vínculo profissional, essa pessoa te prestar algum serviço, tá bom? Alguma assessoria, algo nesse sentido, ou você fazer alguma venda, algo nesse sentido, o primeiro contato. E essa pessoa se encantando por você, essa pessoa se encantando. Amor à primeira vista dessa pessoa para com você, tá? Você eu já não vejo se encantando tanto à primeira vista, por causa desse vínculo, desse elo que vai ter entre vocês dois. E aí essa pessoa dá o primeiro passo para quebra desse gelo, tá? Pode ser que ambos sejam funcionários públicos ou trabalhem em comércio, tá? E veja essa pessoa te surpreendendo. Essa pessoa não, não usa do óbvio. Essa pessoa foge do óbvio, foge, tá bom? Dessas coisas assim, que ah, vou mandar flores, vou ligar. Não, essa pessoa vai sempre te surpreender, sempre. É uma pessoa que não tem rotina, é muito criativa. Pode ser que algumas de vocês sejam pessoas ligadas ao marketing, à publicidade, tá? Tem aí sim de criação, de designer, tá bom? Então, novo amor vem de longe ou está perto? Está perto, mas veio de longe. Compreendeu a interpretação? Essa pessoa vem para somar na sua vida, vem para te trazer muita alegria, muita sabedoria, tá bom? Realmente é uma nova página que você constrói na sua história, na sua vida amorosa, tá? Vamos ver aqui o que o tarot também tem para trazer para você de mensagem. E essa pessoa promove mudanças, tá? Poder, conhecimento, domínio dos impulsos e dos ímpetos. Essa pessoa não age por impulso, essa pessoa sabe, decide, é muito decidido, é muito decidida, tá bom? Exerce função de autoridade, como dizia, é uma pessoa que tem uma estabilidade de carreira, aí já tem já um posto elevado, tá? Vejo você dando fim aos sacrifícios, realmente vivendo uma fase de prosperidade emocional, você se reconectando com você, buscando as forças dentro de você para viver a melhor fase de sua vida com toda a certeza. Chega a hora que os humilhados são exaltados, né, meu bem? Então, tá na tua hora, aproveita, tá? Se curte, se aproveite o seu momento com você, busque conhecimento no sentido, sempre vai lá, lê uma revista, vê o que tá acontecendo, os assuntos, escuta rádio. Não é propaganda, tá? Mas aí você escuta o morning show, que sempre traz ali as notícias do dia, porque essa pessoa gosta de conversar, mas não gosta de conversar amenidades, gosta de ter conversas sadias, que agreguem um ao outro, tá? Então é importante você estar ali, sempre ali, sabe? Uma pessoa, ser perspicaz, você ser ali, sabe? Tá sempre bem informado, isso vai atrair muito o olhar dessa pessoa. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado você. Os caminhos estão totalmente abertos para a sua vida amorosa, para prosperar e falar sobre admiração. Essa pessoa realmente, tá? Quando vocês começarem a engatar com essa pessoa, essa pessoa vai demonstrar todos os dias o quanto é grato por você na vida dele ou dela, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito grata, essa pessoa, ela ganha muito, tem muito, recebe muito, porque sabe agradecer aquilo que tem. Essa pessoa, antes de ter tudo isso que possui hoje, ela já comemorava as pequenas conquistas. E assim, você é uma pessoa muito evoluída, tá? É uma pessoa extremamente evoluída de conversa, tá? Essa pessoa realmente vem para somar aí, você vai ver como você vai, assim, transmutar totalmente de energia, de ciclo. É uma mudança de ciclo provindo da energia do amor, tá? É um encontro realmente extremamente favorável. Essa pessoa é uma pessoa que, em hora de fora, acha que é uma pessoa, acha não, é uma pessoa séria, mas acha que é uma pessoa fechada, mas não. É uma forma de, não tenho que tá me abrindo, tô, todo mundo é dentista pra eu tá mostrando meus dentes sorrindo, não é assim. Ela é uma pessoa bem, é uma pessoa reservada, mas aberta àquelas que realmente ele acredita e confia, ou ela acredita e confia. Tudo bem, meu amigo, tudo bem, minha amiga. Agora, agradeço a cada um de vocês, se você deseja ouvir a segunda tiragem, vamos com a gente, tá bom? Com a segunda deck, vamos descobrir se o seu novo amor vem de longe ou está perto. Vamos descobrir juntos? Você já deixou seu like aqui conosco? Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua interatividade. Vamos agora descobrir? Você que se conectou à segunda leitura. Ao final da segunda leitura, teremos a nossa oração e intenção à Santa Saracalha, pra ela realmente abrir os caminhos e que se manifeste toda essa energia positiva, pra que sejamos vitoriosos, tenhamos progressos e vitórias, e que realmente vivamos, né, um relacionamento saudável, sem cobranças de necessárias e que realmente o amor seja uma cura, né, e uma verdade, uma luz de evolução. Tenho certeza que assim vamos todos nós alcançarmos essa evolução através do amor e não através da dor. Você quer participar conosco nessa oração final? Deixe seu nome aqui abaixo nos comentários. Mas antes, agora, você que se conectou à segunda leitura, novo amor vem de longe ou está perto? Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial, afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos juntos? Hum, as portas se abrindo. Hum, meu novo amor vem de longe ou está perto? Interessante. Eu vejo você indo até esse novo amor. Esse novo amor não vem de longe, é você que vai pra longe? É isso? Esse seu novo amor fica onde está. Eu vejo você indo em direção. Pode ser que você esteja mudando de emprego, mudando de casa, de vizinhança, de estado, de país. Eu vejo você, na verdade, indo. Tá? Aqui a rota é contrária. Você que é o novo amor que vem de longe pra essa pessoa. Entendeu? Vejo mudanças na sua vida e mudanças pautadas em sabedoria. Você é muito certa do que você quer, superando os obstáculos e agindo. Aqui tem mudança de casa, tá? Que tem mudança de emprego, mudança, novo empreendimento, que vai prosperar muito. Vejo muitas novidades, vejo surpresas, a vida te surpreendendo com oportunidades. Todos os dias, se atente à sua intuição, que eu vejo lampejos e a própria espiritualidade atuando e agindo, te mostrando caminhos prósperos pra você cada dia construir e subir um degrau dentro da sua evolução pessoal. Vejo sim você no relacionamento, tá bom? Vejo você, você é uma pessoa que vive muito intensamente, tá? Você vai muito também, às vezes, pelo seu ímpeto de Ai, nossa, tô apaixonada por essa pessoa. Conheceu de, ai, já tô apaixonada, quero. Mas, sabe, aquela pessoa emocionada. Você é muito movida pela emoção de primeiro momento. E depois, até que é baixo fogo, aí você começa a querer conhecer a pessoa. Mas você é muito intensa, né? E eu vejo que essa intensidade vai estimular esse novo amor, tá? Porque eu vejo esse novo amor até um pouco frio. Muito na dele, muito assim. Mas é do característica da pessoa. E você é muito expansiva. E essa pessoa se encantando exatamente por isso. Por essa sua gana de querer conhecer novas oportunidades. De não ter medo de enfrentar. Você é uma pessoa muito corajosa. Se você decide fazer, você faz e acontece. Tá bom? Você não limita os seus sonhos. Você acredita na realização. Você é uma pessoa de muita esperança. E eu vejo você exatamente... Essa pessoa admirando isso em você, tá? Vejo os dois pombinhos aqui juntos. Vejo essa pessoa com um pouco de ciúme também de você. Porque eu vejo você em processo de mudança. E essa pessoa, se pudesse, já trazia logo você pra perto, morando junto. Mas como você tá num processo de deslocamento, de mudança, de readaptação. Você também tem aquele momento do seu espaço. E essa pessoa, se pudesse, já te colocava dentro de casa. Já quer, sabe? Ter só pra você. Ter você só pra essa pessoa. Mas compreende que as coisas também tem que fluir da forma natural, né? Então, esse novo amor vem de longe. Na verdade, você que vem de longe. Essa pessoa vai continuar onde está. Entendeu? E vejo essa pessoa também, já querendo propor casamento pra você. Você vindo com intensidade. Mas essa pessoa respondendo a tua intensidade. Do jeito dele ou dela. É uma pessoa fechada. É uma pessoa mais reservada. Mas respondendo aos seus desejos. Porque vai se encantar. Vai desejar muito você. Se já não estiver vivendo essa situação. Tá? Mas aqui é abertura de portas. Abertura de caminho. Mudanças de casa. Vida. De rota de vida mesmo, tá? E esse novo amor vem pra você. Sim. A verdade. É um relacionamento pautado, na verdade. Então, né, gente? É isso. Você vai casar, como foi dito. Você vai ter uma relação harmoniosa. Um equilíbrio, realmente. Onde um vai ser a água. Um vai complementar o outro. Entendeu? Vocês vão ser o ar, né? Vai ser o ar e o fogo, né? Vai ser assim. Complementações perfeitas, tá bom? Harmonia numa vida a dois. Interessante. Eu gostei muito dessa tiragem. Porque, né? Novo amor, vem de longe ou está perto. Você que vem. Esse novo amor vai estar onde está. Você vindo. E quando começam a acontecer as mudanças, vai de uma a você indo em direção. Escolhendo, realmente, a nova rota da sua vida. É você que vai, tá? Ir em direção a esse novo amor. E o equilíbrio dos polos, como foi dito, tá? A luz e a soma. Tudo equilíbrio mesmo, tá? Você sendo um casal que um vai dar força e equilíbrio pro outro. Sim, tudo bem, meu amigo. Tudo bem, meu amigo. Eu amei essa tiragem. Amei, amei, amei. Do fundo do meu coração. É um complemento mesmo. E vejo, sim, um relacionamento que vai ser longo. Vai ser duradouro, tá? Mas vai ter intensidade no início. Sim. E vai acontecer no tempo certo. Demora? Não vejo demora. Pode até demorar no sentido... Ser daqui a um, dois meses. Pode dizer, mas você vai estar com tanta mudança, tanta coisa acontecendo, que vai ser aquela. Vai passar o mês, vai parecer que passou um dia só. Entende? Então não é o tempo. É a intensidade do negócio quando começar as mudanças. Você não vai ter tempo de parar. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente, tá? Mas saiba que sim, você vai viver um novo amor. Vem de longe. O novo amor está longe. Mas você vai pra lá devido à situação do seu destino. Aí cada um adequa a sua realidade. Você está pensando em mudar de casa, mudar de emprego. E aí se desloca pra outro lugar, outro estado, outro país. E aí essa pessoa está lá. Entendeu? A nuance? A sutileza? Muito obrigada a cada um de vocês que chegaram aqui em nosso vídeo. Agora vamos juntos a nossa oração em agradecimento e pedir realmente que os caminhos se abram, que se manifeste esse novo amor na vida de cada um de nós. Vamos pedir a Santa Saracali, você que deixou seu nome aqui abaixo nos comentários. Que minha mãe, querida Saracali, que em vida, atravessaste os mares e com vossa fé levaste à vida novamente todos que contigo estavam. Vós que divina e santa és amada e cultuada por todos nós. Mãe de todos os ciganos e do nosso povo. Senhora do amor e da misericórdia. Vós que conheceste o preconceito e a diferença. Vós que conheceste a maldade muitas vezes dentro do coração humano. Olhai por nós. Derramai sobre vossos filhos vosso amor, vossa luz e vossa paz. Dá-nos vossa proteção para que nossos caminhos sejam repletos de prosperidade e saúde. Carrega-nos com vossas mãos e protegei nossa liberdade. Olhai por nós e nossos momentos de dificuldade e sofrimento. Acalmai nossos corações num momento de fúria. Guardai-nos do mal e dos nossos inimigos. Derramai em nossas cabeças vossa paz para que em paz possamos viver. Abençoa-nos com teu amor. Ilumine nossas vidas com teu poder celestial. Para que tenhamos um presente e um futuro. Tão brilhante como são os brilhos dos cristais. Ajude os necessitados. Dê luz aos que vivem na escuridão. Saúde para os que estão enfermo. Arrependimento para os culpados. E paz para os intranquilos. Santa Sara. Que o seu raio de paz, de saúde e de amor. Possa entrar em cada lar neste momento. Dê esperança de dias melhores para essa humanidade tão sofrida. Santa Sara milagrosa. Protetora do povo cigano. Abençoe a todos nós que somos filhos do mesmo Deus. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. E a gente se vê num próximo contato. Aqui do nosso universo. Do Claro Evidência Online. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.